Oh, ah, lembro-me do primeiro sermão que eu preguei. I got up there and I thought I did real well. Subi lá e eu, eu achei que fiz muito bem. E todas as senhoras idosas sentadas ali, e elas choraram um pouquinho, vocês sabem, e disseram, oh, que moço maravilhoso. Velho pastor, Dr. Davis, era um velho advogado. Eu desci e ele disse, quero falar com você lá em casa. Eu disse, tudo bem. Eu entrei no dia seguinte, vocês sabem, todo convencido. Eu disse, como me saí, Dr. Davis? Ele disse, o pior que já ouvi. Eu disse, o quê? Ele disse, o pior que já ouvi. Oh, eu disse, irmão Davis? Todos estavam chorando. Ele disse, sim. Choram em funerais. Choram em nascimentos. Tudo mais. Ele disse, o problema, Billy. É que você não citou nem um pouquinho. God's word. O da palavra de Deus. Você falou sobre uma mãe. Que havia partido. Algo assim. E fez com que todos chorassem. Disse, você não nasce de novo baseado nas coisas. E sensações desta terra. Nasce pela palavra. Disse, Billy. Oh, ele cortou minha empolgação. I'm glad he did. Ainda bem que fez isso. Estão vendo? Estão vendo? Não dar pulos, gritar. Não é isso. É a palavra que dá vida. A palavra vivificou. Não experiências. A palavra. Ele disse. Lembro-me do primeiro caso. Em que trabalhei, Billy. Ele disse, eu bati no balaústre. E disse, eu disse, olhem para esta pobre mulher. Oh, ele disse, olhem sua aparência. E seu marido a tem maltratado. E disse, eu chorei um pouco e peguei meu lenço. E agi como o resto dos advogados. Disse, pensei em fazer uso da mesma emoção. Disse, meretíssimo juiz. Por que não lhe concede o divórcio? Olha ali. Ela disse. Seu marido bateu em suas costas. Ele nem mesmo conseguia ver isso sob suas roupas de baixo. Bateram em suas costas. E disse, por que não lhe dá? O velho juiz só ficou ali, sentado. E olhou. Logo, o velho advogado. Sentado do outro lado. Tinha amadurecido. Disse, meretíssimo juiz. Quanto mais irá? Desse absurdo, seu tribunal irá tolerar? Só comportamento emotivo. É assim que muitas pessoas fazem. Comportamento emotivo demais. Sem suficiente palavra para apoiar isso. A amadureça. Oh, ele dançou no espírito ontem à noite, irmão Branham. Ele está bem. Não, isso não o torna bem para mim. Não, senhor. Tende a amadurecer. Ser provado. Testado. Crescendo nele. Experiente. Tende a amadurecer. Legenda Adriana Zanotto